Bom dia a todos vocês, Shavua Tov, uma boa semana. E essa de fato é uma semana especial, ela já começa bem porque hoje dia 20 de Kislev nós estamos ainda estendendo as celebrações do ano novo racídico que nós iniciamos a sua celebração ontem no dia Yutet 19 de Kislev ele se estende por hoje também, isso é uma data com muito significado e importante não só no meio racídico, mas para todo o âmbito judaico e para todo o âmbito mundial com aquilo de espiritualidade, elevação, revelação divina que se obteve e continuamos obtendo a partir dessa data, portanto é uma data importante mas sem dúvida alguma algo que caracteriza essa semana que estamos iniciando agora é a festa de Hanukkah, que vamos comemorar, se Deus quiser, a partir desta quinta-feira à noite a comemoração de Hanukkah se estende por oito dias e portanto são oito noites nas quais nós ascendemos a Hanukkah a menorah, o candelabro de oito velas e o nosso encontro de hoje essencialmente ele vai versar sobre aspectos práticos e funcionais ou seja, a nossa proposta nesse encontro é esclarecer tudo aquilo que você precisa saber para celebrar a festa de Hanukkah e a celebração da festa de Hanukkah, de certa forma, a gente pode dizer até que é muito simples fácil, agradável, etc. mas como existem algumas leis, alachote, pormenores, minúcias, detalhes que não são conhecidos de todos então nós vamos dar uma repassada por isso juntos procurando esclarecer todos os pontos relacionados ao cumprimento da mitzvah, da observância da festa de Hanukkah saber, portanto, como celebrar essa bonita festa de Hanukkah de forma adequada essa festa que traz luz não só no nosso calendário mais luz na nossa história, na história judaica, mais luz nas nossas vidas mais luz, mais iluminação, principalmente em tempos como os nossos atuais que estamos vivendo então, de fato, nós precisamos trazer mais luz divina com suas bênçãos iluminar nossas vidas com mais intensidade isso vai acontecer a partir dessa quinta-feira ao entardecer ou anoitecer com a festa de Hanukkah então, vamos começar sobre Hanukkah, nós vamos procurar, em relação aqui à prática de Hanukkah primeiro vamos procurar dizer o que é por que se celebra quem está envolvido nessa mitzvah como, onde, quando, como, quanto vamos procurar responder essas perguntas jornalísticas para a gente se situar e, enfim, na verdade não é tão complicado mas, como tem alguns detalhes, então, vamos dar uma passada por eles começando pelo lado histórico de onde surge a festa de Hanukkah em que momento da nossa história a festa de Hanukkah é uma festa pós-bíblica ou seja, que na Torá você não vai encontrar no Pentateuco menção à festa de Hanukkah, tampouco até no Tanakh entre os 24 livros sagrados que nós temos diferente de uma outra festa de ordem rabínica que é a festa de Purim que foi instituída também pelos nossos mestres posteriores a festa de Purim ocorreu baseado no milagre de Purim a perseguição de Ramá no antissemita que queria exterminar o povo de Israel liquidar todos os judeus num dia só e isso ocorreu durante o exílio do povo judeu na Pérsia após a destruição após a destruição do primeiro Beit HaMikdash ou seja, isso cerca de 2.500 anos atrás então, sobre a festa de Purim nós ainda temos um relato que está nos livros bíblicos então, isso está relatado na Megilat Ester no rolo de pergaminho porque é colocado em forma de rolo de pergaminho o relato dessa história o livro de Ester, Megilat Ester e isso é lido na data de Purim porém, sobre Hanukkah nós não temos oficialmente um livro bíblico que trata ou relata o lado histórico dessa festividade o que gerou, o que causou ela mas nós temos diversos escritos isso consta no Talmud, etc e que nos trazem o momento histórico no qual ocorreu no qual se situa os acontecimentos que trouxeram que originaram a festa, a comemoração de Purim que perdura até os dias de hoje e vai continuar sendo comemorada depois também então, isso nos remete a uma época de cerca de 2.300 anos atrás quando nós estávamos na época do segundo Beit HaMikdash quando vigorava, quando estava de pé o segundo templo sagrado que os judeus que retornaram do exílio após a destruição do primeiro templo pelos babilônicos os 70 anos que permaneceram no exílio na Pérsia, etc depois quando eles foram autorizados a retornar a Sion na terra de Israel na verdade apenas uma parte uma pequena parte do povo retornou mas encabeçados pelos líderes espirituais da época Ezra, Nehemias, etc eles acabaram construindo o segundo Beit HaMikdash e esse segundo Beit HaMikdash durou 420 anos foi destruído mais ou menos no ano 70 da chamada Era Comum da nossa contagem habitual então, a história de Hanukkah se situa durante o período do segundo Beit HaMikdash do segundo templo mais ou menos cerca de 2.300 2.200 anos atrás se fala que nessa época havia uma predominância e hegemonia no mundo do império helenista o império helenista ele conquistava o mundo e conquistava o mundo não só com seus exércitos ou com força bélica mas conquistava o mundo também com sua filosofia a filosofia helenista se espalhava por todo o mundo inclusive até seduzindo muitas pessoas muitas culturas, etc que abriam mão da sua própria cultura da sua própria ideologia para adotar os conceitos a filosofia helenista a filosofia grega naquele instante a terra de Israel também esteve também sofreu uma invasão do governo do reinado grego helenista e também estava sob pressão helenista cultural muito forte e intensa naquela época e quando os judeus estavam subordinados se tornando quase uma província desse império houveram uma série de decretos contra a prática da religião judaica e além disso também houveram impostos lançados de forma até cruel sobre toda a população e problemas assimilatórios isso envolvia até os casamentos judaicos as moças judaicas, etc mas se tudo isso não bastasse se fala que os helenistas eles acabaram invadindo o Beit HaMikdash invadindo o templo sagrado segundo o Beit HaMikdash que estava de pé e isso causou é claro além de uma humilhação um sofrimento muito grande para todo o povo de Israel quando eles perderam o domínio do próprio templo sagrado no qual se centralizava todo o serviço a Deus e na realidade era isso que os helenistas que queriam eles não destruíram o Beit HaMikdash eles mantiveram o Beit HaMikdash de pé mas eles profanaram o templo como nós já vamos ver e isso perdurou durante algum tempo a dúvida que eles eram muito mais numerosos em exércitos em tropas e muito mais fortes e poderosos até que houve um grupo de judeus encabeçados por uma família de Koanimus Hashmonaeus etc e Eudá Maccabi daí vem o termo foi cunhado o termo dos macabeus que eles lutaram uma batalha que parecia perdida ou condenada a derrota porque eles eram uma pequena minoria contra exércitos enormes mas aconteceu esse milagre que mesmo esses poucos acabaram saindo vencedores e eles derrotaram os grandes exércitos helenistas que estavam predominando lá na Terra Santa naquela época quando eles acabaram se fortalecendo e acabaram recuperando inclusive a posse e o acesso ao Beit HaMikdash ao templo sagrado isso possibilitou mais tarde que os judeus permanecessem na Terra Santa com o Beit HaMikdash com os serviços regulares no templo pelo menos por mais 200 anos isso é algo algo muito importante na nossa história os helenistas como dissemos eles queriam mais assimilar o povo judeu o decreto deles não era como o do Hamman na história de Purim queria exterminar queria aniquilar fisicamente todo o povo de Israel não eles queriam que eles combatiam mais era a cultura judaica tradicional eles queriam que os judeus não se apegassem de forma religiosa espiritual a Torá que tivessem a sua cultura o seu folclore suas datas mas de uma forma assim mais superficial e que filosoficamente adotassem os conceitos helenistas por isso quando eles invadiram Beit HaMikdash o nosso templo sagrado o que eles fizeram não foi como nós dissemos destruir mas sim profanar objetos sagrados ou rituais sagrados que nós tínhamos no templo apenas uma das origens da palavra Hanukkah se fala que em hebraico o termo Hanukkah pode ser dividido em dois Hanu Hanu é quando eles pararam estacionaram descansaram no término da guerra quando cessou a batalha quando terminaram os conflitos esse é o dia que Hanuk eles repousaram Kaf Hei Kaf Hei o sufixo da palavra Hanukkah em hebraico duas letras Kaf e Hei tem o valor numérico de 25 isso faz alusão a data de 25 de Kislev que foi a data quando eles sossegaram após a batalha foi o day after o dia depois quando eles se livraram dos inimigos e a partir de então retomaram a tranquilidade o sossego a paz então Hanukkah está ligado com a vitória dessa batalha e a retomada do Beit HaMikdash Hanukkah eles repousaram descansaram do conflito no dia 25 de Kislev e quando eles voltaram ao Beit HaMikdash esses Hashmonaim esse grupo corajoso de Koanim que eram famílias de sacerdotes que em geral não é do feitio deles batalhas militares e etc mas milagrosamente eles saíram vencedores não só que participaram mas venceram quando eles entraram no templo eles perceberam um dos rituais sagrados que queriam reiniciar tinham que reiniciar também o serviço das oferendas no próprio altar que tinha sido interrompido esse é um outro motivo do nome Hanukkah que Hanukkah o Hanukkah Tabait em hebraico significa inauguração e de certa forma quando eles retomaram a posse do templo esses Hashmonaim esses Macabeus eles reinauguraram também o serviço das oferendas porque o altar tinha sido interrompido as oferendas rituais que eram trazidas de forma diária e outras mais tinham sido interrompidas tinham cessado e eles reinauguraram Beit HaMikdash assim como o primeiro santuário ainda no deserto o tabernáculo foi inaugurado na época de Moshe Rabbeinu ainda em Rosh Chodesh Nisan isso foi motivo de celebração durante vários dias aqui também Hanukkah quando eles retomaram os serviços no templo a reinauguração dos serviços e do altar isso também se tornou um motivo de festividade para nós mas outro ritual importante que tinha sido interrompido era o acendimento diário da menorá a menorá é o candelabro castiçal de sete braços que nós temos todo de ouro de ouro maciço no Beit HaMikdash era uma mitzvah acendê-lo todos os dias todos os dias isso era um serviço conduzido pelo Coen pelo sacerdote que ele acendia acendia essas sete lamparinas não eram velas eram lamparinas à base de azeite de olivas que eram acesas no Beit HaMikdash a luz do dia e essas velas permaneciam até mais tarde isso era um ritual que se diz Nertamid uma vela constante uma luz constante que devia haver no templo que sempre devia se acender essa luz todos os dias isso foi interrompido só que essas lamparinas eram lamparinas especiais que tinham que ser acesas a partir de um azeite de oliva puríssimo muito puro extraído de uma forma especial apenas as primeiras gotas a primeira gota mais pura que sai de cada oliva de cada azeitona que podia ser utilizada para o acendimento dessa menorá e no Beit HaMikdash havia uma cota um certo estoque de potes de azeite que inclusive contavam com a supervisão do Coen Gadol do sumo sacerdote que ele próprio colocava o seu selo o seu lacre atestando que esse azeite de oliva era puríssimo e era adequado para o acendimento para a mitzvah do acendimento diário da menorá então quando os Kuanim aquele grupo dos Hashmonaels ou dos Macabeus quando eles recuperaram a posse do templo e queriam reiniciar todos os serviços inclusive o acendimento da menorá eles vasculharam o local e viram que os helenistas de propósito eles abriram e profanaram todos os potes de azeite até deixaram lá azeite não é que eles precisavam nem fazer salada nem fritar nada mas de propósito só de marra abriram todos esses potes lacrados e profanaram com isso esses potes que atestavam que o azeite era puríssimo etc com o selo o timbre do Coen Gadol do sumo sacerdote atestando isso procuraram e vasculharam e não encontraram nenhum azeite somente depois de muita busca encontraram um único pote que estava ainda no solo enterrado etc descobriram escondido no chão descobriram esse pote que estava ainda intacto e ileso que passou desapercebido milagrosamente e os helenistas não o profanaram porém o conteúdo desse pote de azeite era suficiente para iluminar a menorada do Beit HaMikdash apenas por um dia contudo para se produzir um novo azeite já que todos os outros azeites tinham sido profanados estavam impuros etc eles queriam se utilizar apenas do azeite puro mais legítimo genuíno com a supervisão com o timbre o selo do Coen Gadol do sumo sacerdote então levava oito dias para se produzir esse novo azeite alguns dizem que esse azeite era trazido de uma outra localidade tinha que ser buscado lá que eram quatro dias de viagem quatro dias de ida quatro dias de volta de qualquer maneira para se obter uma nova remessa uma nova cota básica de azeite de oliva puro para manter o acendimento da menorá no templo eles precisavam de oito dias e aqui eles tinham um único pote de azeite que deveria durar ou seja pelo seu volume sua capacidade ele duraria apenas um único dia então aconteceu o famoso milagre que ao invés de durar eles depositaram vamos usar o que a gente tem pelo menos um dia está garantido depois paciência e eles ascenderam naquele dia em 25 de Kislev eles ascenderam a menorá com aquele único pote de azeite que encontraram e aconteceu o milagre que esse pote ao invés de durar apenas por um dia ele durou perdurou por oito dias dando o espaço de tempo necessário para que produzissem o que trouxessem um novo azeite puro etc propício apto para o ascendimento da menorá e assim o ascendimento manteve-se ininterrupto a partir do momento que eles retomaram a posse do tempo reina inauguraram o Beit HaMikdash mesmo que deveria haver aqui um hiato uma interrupção de uma semana que aquele pote de azeite deveria durar a sua capacidade normal natural era de brilhar apenas por um dia ocorreu o milagre e ao invés de um dia acabou perdurando por oito dias e por isso nós comemoramos a festa de Hanukkah durante oito dias seguidos a festa de Hanukkah dura oito dias isso em lembrança a esse milagre e por isso também os nossos sábios daquela época ou seja que essa vitória tanto a vitória física na própria guerra que se travou contra esses exércitos numerosos grandiosos do inimigo como também e mais ainda essencialmente a vitória espiritual porque aqui havia uma pressão assimilatória muito forte e intensa sobre os judeus para que eles largassem o judaísmo a religião judaica e adotassem a cultura helenista etc e com isso profanaram o templo as coisas mais sagradas que nós temos no judaísmo então essa recuperação do templo essa retomada dos serviços reinauguração das oferendas etc isso se tornou um motivo muito grande de celebração de comemoração daí vem essa origem da festa de Hanukkah e os nossos sábios daquela época eles instituíram que esses oito dias fossem comemorados em todas as gerações Le Halel ou Le Rodá com louvor e agradecimento então nós nesses oito dias como nós vamos ver nós temos a prece do Halel Halel é uma prece festiva composta de salmos que nós recitamos em ocasiões especiais nas grandes festividades e o Halel às vezes é recitado de forma parcial mas aqui ele é recitado com Brajá de forma integral nos oito dias de Hanukkah e além disso nós temos esse agradecimento a Deus por isso na Brajá da Amidá Amidá a reza principal que nós temos em voz baixa em posição de sentido depois do Modim Manach Nular nós temos no final dela um trecho de agradecimento lá durante esses oito dias nas três ou quatro rezas nas três rezas diárias na quarta reza que acrescentamos no Shabbat então sempre depois daquele trecho de Modim Manach Nular de agradecimento nós incluímos lá um parágrafo que faz referência a Lanissim da Lapurcana aos milagres as maravilhas as salvações que ocorreram para os nossos antepassados naquela época nesse tempo nesses dias do calendário e nós lembramos detalhamos lá na reza o que ocorreu na época do Matitial desse Coen Gadol e dos outros sacerdotes como eles saíram vencedores etc esse trecho de agradecimento também é incluído nas preces de Birkat Amazon na reza que nós fazemos após refeições com pão durante esses oito dias então esses oito dias foram instituídos para celebração para agradecimento a Deus e para recitarmos louvores a Deus como fazemos através da recitação do Halel todos esses dias e a mitzvah principal a mitzvah de destaque foram instituídos esses louvores essa liturgia esse acréscimo nas rezas etc mas sem dúvida alguma a mitzvah principal se não única de Chanukah consiste no que? no acendimento das velas da Chanukkiah talvez para fazer uma distinção só explicando o candelabro que existia no Beit HaMikdash é chamado na Torá de Menorah e a Menorah ela tem sete braços três de cada lado e um no meio um central em contraste a isso em Chanukah nós vamos acender velas durante oito noites porque o milagre como dissemos se estendeu por oito dias então ele está originado na Menorah está associado ao acendimento na Menorah do templo porém como nós comemoramos esse milagre essa festa por oito dias então o candelabro que nós acendemos em Chanukah ele tem oito braços não como no Beit HaMikdash que tinha sete mas sim ele tem oito braços então às vezes para distinguir alguns chamam também a Menorah de Chanukah mas para distinguir a gente chama o candelabro que acendemos em Chanukah de Chanukkiah e falando sobre essa mitzvah de Chanukah sobre quem se aplica quem deve acender as velas de Chanukah em princípio a mitzvah de Chanukah se aplica a todo mundo dentro do povo de Israel ou seja todo aquele que é maior de idade maior de idade no judaísmo significa para homens acima de 13 anos de idade é bem precoce e para mulheres acima de 12 anos de idade e mesmo abaixo dessa idade nós também procuramos envolver as crianças como um hinur inclusive a palavra Chanukah também é da mesma raiz hebraica de hinur que significa educação educação judaica formação para os nossos valores nossas tradições então nós procuramos envolver também de forma participativa as crianças mesmo abaixo de bar e bat mitzvah para que elas também participem ativamente dos conceitos envolvidos nessa festa e aqui algo interessante que originalmente a forma de celebração que os nossos sábios instituíram e sobre isso inclusive nós fazemos uma brachá uma bênção que precede as mitzvot porque mais que as mitzvot os preceitos se encontram na Torah e a bênção diz Baruchatá Hashem bendito sejas tu Deus nosso Deus rei do universo que nos ordenaste fazer tal e tal e como nós falamos a mitzvah de Hanukkah do acendimento das velas de Hanukkah não é uma mitzvah bíblica então como nós falamos que Deus nos ordenou isso na realidade isso se aplica sobre as sete mitzvot nós temos sete mitzvot de ordem rabínica que uma delas é a mitzvah de observância de Hanukkah do acendimento das velas outra é de Purim etc então como nós encontramos como nós temos um preceito uma mitzvah na Torah que nos diz para seguir as orientações dos nossos grandes sábios e mestres em todas as gerações ou seja aqueles sábios credenciados aqueles mestres autênticos e genuinos que eles não só conhecem o judaísmo não só cumprem e praticam a risco o judaísmo de forma fiel a Torah então em cada geração de forma circunstancial ou devido ao momento que estão vivendo pode ser que houveram situações onde os sábios viam por bem decretar algo às vezes até introduzir uma mitzvah eles enfatizavam na Torah é proibido inclusive acrescentar ou diminuir eles enfatizavam que essa mitzvah não é da Torah é de ordem rabínica mas como nós temos uma mitzvah na Torah de seguir as orientações desses sábios desses mestres por isso nós recitamos a benção antes falando que Deus nos ordenou talvez ele não nos ordenou diretamente acender a Hanukkah mas ele por tabela ele nos ordenou seguir aquilo que estabelecessem os nossos grandes mestres e eles estabeleceram dois mil e trezentos anos atrás mais ou menos que nós acendêssemos as velas de Hanukkah a partir de vinte e cinco de Kislev toda noite por oito noites a mitzvah original para cumprir a mitzvah na sua forma básica bastaria a pessoa acender uma única vela a cada noite haviam épocas onde havia tanta pobreza e até miséria onde até velas era algo caro e às vezes difícil de se conseguir as pessoas mal tinham comida em casa e etc então se diz se a pessoa não tem o número de velas aquele que acende uma vela cada uma dessas noites durante essas oito noites cumpriu pela Allahá pela lei judaica cumpriu com a mitzvah de acendimento da Hanukkah aqueles que querem cumprir a mitzvah de forma mais caprichada e esmerosa se nos traz o Talmud aqueles que querem cumprir a mitzvah como Merhadrin de uma forma mais caprichada então eles não se contentam em acender uma única vela a cada noite mas sim começam na primeira noite acendendo uma vela na segunda noite acrescentam mais uma vela portanto na segunda noite são duas velas na terceira três velas e assim sucessivamente até chegar na última noite de Hanukkah quando se acendem oito velas e como nós vamos ver tudo isso além de uma vela adicional que é a chama piloto com a qual a gente acende as próprias velas e que a gente também a deixa mesmo depois de ter já terminado o acendimento das velas nós deixamos essa chama piloto a vela chamacha a vela servente nós deixamos ela acesa uma vez que pela Allahá pela lei nós não podemos usufruir da chama da luz dessas velas de Hanukkah essas velas são acesas somente para serem contempladas só para a gente contemplar e lembrar do milagre sem qualquer uso próprio de repente uma pessoa sei lá não vamos dizer que ele quer acender um cigarro porque não é tão saudável mas sei lá a pessoa quer fazer alguma coisa ou até acender alguma chama então não pode-se servir da chama das velas de Hanukkah e por isso nós vamos ver se deixa essa chama piloto a vela do chamach que é diferenciada ou de um tipo diferente ou numa altura diferente ou desalinhada das outras velas que ela permanece acesa então quando nós falamos em oito velas na última noite são sempre oito além do chamach na primeira noite é uma além dessa vela dessa chama piloto mas de qualquer forma como nós dizíamos pela Allah se a pessoa acendeu uma única vela cada noite cumpriu a obrigação quem quer fazer a mitzvah de forma merhadrin de forma esmerosa caprichada acende uma vela adicional uma vela a mais cada noite que vai passando e aqueles que querem cumprir a mitzvah da forma mais caprichada e esmerosa ainda super caprichada merhadrin mina merhadrin da forma muito especial então não só que acendem teoricamente apenas o chefe da família o chefe da família acendendo uma hanukiah na sua casa com isso já serviu para toda a família se costuma sempre que os familiares se reúnem na hora do acendimento presenciam o acendimento respondem amém após as brachotas bênçãos que são recitadas antes de acender e com isso se cumpriu a mitzvah para toda a família teoricamente bastaria uma única hanukiah sendo acesa em casa porém também se adotou esse costume de merhadrin mina merhadrin que aqueles que querem caprichar mais ainda então cada um pelo menos cada homem cada menino etc cada um acende a sua própria hanukiah e acende não só uma vela cada noite mas o número de velas correspondente àquela noite que se encontra então essa é a forma mais caprichada esmerada de cumprir a mitzvah e muito interessante que justamente nessa mitzvah existem outras mitzvot onde em geral as vezes as pessoas se acostumaram se aprenderam as pessoas se fixaram se prenderam ao cumprimento da mitzvah como desencumbência cumprindo com a obrigação mínima fazendo isso eu cumpro a missa pronto mas interessante que a mitzvah de Hanukkah se tornou algo universal em todas as comunidades judaicas em todos os lares que todo mundo adotou o cumprimento dessa mitzvah com muito carinho com muito amor com muita dedicação e todo mundo faz questão de cumprir essa mitzvah não só com o mínimo necessário acendendo uma única vela por noite mas todo mundo faz questão de cumprir essa mitzvah da maneira mais caprichada e esmerosa que existe acrescentando uma vela adicional a cada noite que passa e além disso com cada membro pelo menos os membros masculinos talvez da família cada um ascendendo a sua própria Hanukkah e como nós vamos ver as mulheres também tem que ter participação nessa mitzvah apenas que elas são dispensadas através do ascendimento do marido do filho do irmão etc já vamos ver sobre isso adiante mas de qualquer maneira assim se propagou o costume em todos os lares judaicos que a mitzvah de Hanukkah é cumprida dessa forma caprichada esmerosa etc como nós dissemos apesar que existe uma regra que em geral mitzvot que são relacionadas com uma data ou um horário específico as mulheres estão dispensadas do cumprimento dessas mitzvot estão isentas não tem obrigatoriedade mas isso não se aplica a Hanukkah por mais que Hanukkah é uma mitzvah de ordem rabínica como os decretos que incendiram os decretos pesados que recaíam sobre os judeus naquela época eles incendiam por igual tanto sobre homens como mulheres também não eram só os homens que estavam sofrendo que estavam em apuros as mulheres também estavam numa situação de aflição e etc inclusive até parte dos milagres de Hanukkah e até um general helenista que foi morto e isso trouxe o início desencadeou a vitória dos macabeus sobre o exército dos inimigos isso ocorreu através de uma mulher e portanto as mulheres não só que elas também foram vítimas dos decretos helenistas mas elas também tiveram participação elas foram beneficiadas por igual com o milagre de Hanukkah e mais do que isso elas também tiveram participação ativa nesse milagre nessa vitória por isso as mulheres também devem presenciar o acendimento das velas de Hanukkah diferente das velas de Shabbat porque as velas de Shabbat são uma incumbência mais a cargo da mulher é um privilégio da mulher se o marido fala eu quero acender as velas de Shabbat o direito de acender as velas de Shabbat recai essencialmente sobre as mulheres mas e o marido ou seja se serve do acendimento da mulher todo Shabbat ou Yom Tov para que ele também tenha cumprido com essa mitzvah no caso de Hanukkah as mulheres se servem do acendimento do marido ou do homem da casa mas a obrigatoriedade de ter uma Hanukkah acesa ou de presenciar esse acendimento de ouvir Abrahá responder Amém etc isso incinde por igual tanto para homens como mulheres apenas que como dissemos o homem através do seu acendimento o marido isenta a sua esposa o pai ele também isenta com isso as suas filhas que estão participando desse acendimento agora de fato uma vez que essa mitzvah se aplica por igual tanto para homens e mulheres se o homem se o chefe da família justo em Hanukkah ele tinha uma viagem ele está ausente ele não está em casa ou etc ou uma mulher que vive sozinha uma senhora que é viúva uma mulher separada ou etc nesse caso quando o marido não está presente ou não há um homem em casa não só que a mulher pode acender as velas de Hanukkah ela deve acender e ela própria fazer as brahot etc enfim para desincumbir o cumprimento dessa mitzvah uma vez que toda a casa todo o lar deve ter a sua Hanukkah acesa então na ausência de homens presentes na ausência do marido ou na ausência de um homem presente e a própria mulher que vai acender recitando a brahá e cumprindo a mitzvah em casa então alguns costumam que sobre as crianças alguns costumam que só um pouco antes do bar mitzvah elas começam a acender para ir se treinando introduzindo na mitzvah mas hoje já se propagou o costume que mesmo vários anos antes do bar mitzvah crianças desde o momento que eles já podem segurar uma vela e acender a chama uns 5 anos sei lá então em muitas casas já crianças não existe isso ainda não é uma obrigatoriedade como falamos abaixo do bar e bat mitzvah mas como hinur para introduzi-las e educá-las no cumprimento dos preceitos nossos e das tradições judaicas então mesmo crianças de mais tenra idade também costumam claro assessorados acompanhados supervisionados pelos pais com todos os cuidados para não se queimar e não queimar nada mais mas também procuram fazer o acendimento da sua própria Hanukkiah também e com o que se acende a Hanukkiah qual é qual é a matéria-prima básica como como se cumpre essa mitzvah então a mitzvah na sua forma também como nós falamos em Hanukkah muitos procuram fazer da maneira mais aprimorada então a maneira mais aprimorada de acender a Hanukkiah seria acendendo com lamparinas a base de azeite e azeite de oliva ou seja semelhante aquilo que havia na menorá do Beit HaMikdash a menorá do Beit HaMikdash que todo milagre está relacionado com o acendimento da menorá lá a menorá no templo sagrado era acesa unicamente com azeite azeite puro de olivas etc então também a forma preferencial não é obrigatório absoluto não é a única maneira mas a forma preferencial de acendimento das velas de Hanukkah consiste em acender com azeite de oliva se a pessoa não tem azeite de oliva ou é difícil complicado etc ou não tem azeite pode acender com velas ou mesmo velas de cera velas de parafina enfim de certa forma até qualquer coisa que acende e que é combustível e que a chama dura e permanece acesa então ela pode acender e alguns até dizem mais que se a pessoa não tem um azeite puro e é um tipo de azeite que não produz uma chama límpida e pura que parece que a chama parece que fica pipocando parece que fica como soltando faíscas etc então alguns dizem que nesse caso até talvez seja melhor acender com velas de parafina velas de cera que a chama é mais límpida mais clara mais bonita etc como nós falamos existe essa prioridade essa primazia para o acendimento com azeite de oliva mas pode-se acender com outros tipos de azeite como também pode-se acender se utilizando de velas quem se utiliza de azeite então os pavis também todo tipo de pavio a base do que for desde que seja combustível e faça a chama se manter acesa é permitido acender mas se fala que é melhor e é preferível é mais caprichado acender com pavis que são feitos pavis de algodão apesar que hoje tem muito algodão sintético já seria outra coisa mas pavis ou de algodão ou pavis que são feitos a base de fios de linho mas de qualquer forma se diz pavis que são bons para manter a chama não só presa mas límpida clara etc mas de certa forma como nós falamos isso tudo são caprichos e esmeros na prática em outras palavras pode-se dizer que tudo que você consegue acender e que vai permanecer aceso por exemplo um isqueiro você não vai ficar segurando o tempo todo mas se é um tipo de vela se é outro tipo de azeite qualquer que seja o tipo de pavio etc tudo isso serve para cumprir a mitzvah de acendimento das velas de Hanukkah então resumo preferencialmente azeite azeite de oliva com pavis linho etc caso contrário com velas e as vezes se é mais prático funcionar ou a chama é mais bonita com as velas que seja com velas muitas casas se acendem diretamente também com as velas muitos tem o costume que a chama piloto a vela com a qual se acende as outras adicionais da Hanukkah da Hanukkiah que se utiliza isso é chamado a vela Shamash Shamash significa o servente que a gente se serve dessa vela para com ela acender as velas da mitzvah então essa própria vela ainda não é de mitzvah então ao invés de acender só com fósforo e diretamente a vela ou mesmo que fosse um fósforo mais comprido na última noite são oito velas já não falo a criança ou outro ou queimar o dedo e etc para facilitar o acendimento e como a gente falou o Shamash tem uma função adicional mesmo depois de já acesas as velas ele permanece aceso porque se alguém for conferir uma moedinha ou o que for qual o tamanho qual o valor etc que ele não se sirva não se utilize das velas de Hanukkah que são consagradas somente para a lembrança do milagre e contemplação das suas luzes e não para uso pessoal então se eventualmente for haver algum uso pessoal para isso nós deixamos acesa essa vela Shamash e por isso muitos costumam que essa vela Shamash além de ser de uma altura ou tamanho diferente etc muitos costumam em princípio que seja uma vela de cera alguns fazem o Shamash também de azeite mas daí não vai dar vai ser difícil acender porque pode cair o azeite acender as outras velas a partir do Shamash então alguns utilizam uma outra uma outra vela ainda mas sempre permanece o Shamash desalinhado das demais ou em altura ou em linha ou não em linha reta com as outras chamando atenção para dizer que essa é a chama diferente e como nós dissemos todas aqui existe um detalhe que todas as velas ou seja quando a pessoa está cumprindo a mitzvah da forma mais esmerada cada noite adicionando uma vela a mais então as velas sempre tem que estar alinhadas em linha reta não de forma circular não parecendo uma fogueira nem uma tocha ou etc e mesmo também não uma nessa altura e outra nessa altura as velas tem que estar alinhadas no comprimento e na altura também teoricamente teoricamente para cumprir a mitzvah alguém que está impossibilitado está em viagem está em uma situação nem precisaria de uma hanukiah ou de um candelabro especial teoricamente até se a pessoa se utilizasse mesmo que ele queira acender seja com azeite ou com uma vela aquelas forminhas forminhas até de assar de cozinhar ou de empadinhas e ele colocasse essas forminhas uma do lado da outra e sobre elas colasse velas ou colocasse depositasse azeite com um pavio então isso já já serviria mas então a pessoa tem que tomar cuidado já que isso é móvel então de manter no caso essas forminhas ou etc alinhadas na mesma direção alinhadas para que isso caracterize da forma correta a mitzvah do acendimento das velas de hanukkah então existe esse pormenor esse detalhe também porém como nós falamos isso em caso se a pessoa não tem usa qualquer coisa para apoiar a hanukkah em muitas escolas faz tempo nos tempos antigos faziam uma madeira até colocavam tampinhas de garrafas para simbolizar uma hanukkah e etc mas toda pessoa que tem condição não deve economizar nessa mitzvah deve procurar ter um candelabro uma hanukkah de metal e um bonito candelabro existem também de porcelana ou de outros materiais de vidro enfim de cristal mas em geral tradicionalmente se utiliza mais de metal no beita migdash era de ouro de metal nobre muitas pessoas procuram ter até uma hanukkah de prata então que isso é também mostrar o nosso carinho o nosso apreço pelo cumprimento das mitzvot especialmente essa mitzvah tão bonita tão significativa que é o acendimento das velas de hanukkah onde nós colocamos esse candelabro ou as velas que vamos acender então em hanukkah existe um conceito de pirsumei nissa que os nossos sábios disseram que a mitzvah foi instituída para propagar e divulgar o milagre que Deus fez conosco então nós procuramos dar fazer publicidade de se propagar esse milagre por isso em geral se acende a hanukkah ou próximo até da janela de casa para que aqueles que estejam passando pelas ruas possam ver a hanukkah acesa e perceber lembrar-se dessa mitzvah lembrar-se do milagre que aconteceu conosco ou se não souberem do que se trata perguntarem assim se informarem ou na porta de entrada da porta de passagem das casas ou da porta que leva que separa a casa do domínio público etc então nós já vamos ver sobre isso em geral o conceito é que a hanukkah deve ser colocada num lugar onde se no lugar que ela esteja ela vai estar num lugar de passagem onde pessoas passam e vêm ou eventualmente podem passar e ver e perceber e com isso está se divulgando se propagando o milagre que aconteceu então muitos costumavam ascender na porta do recinto público ou até na janela que dá para fora porém temos que considerar que essa mitzvah essa festa foi estabelecida dois mil e trezentos anos atrás muita coisa rolou desde então os judeus estiveram em exílio diáspora sofreram perseguições e opressões e antissemitismo e às vezes enclausurados em guetos e etc havia épocas onde simplesmente o Yehudi tinha medo e receio de colocar a Hanukkah na janela da sua casa da sua casa térrea por exemplo ele sofria hostilidades perseguições antissemitas e etc então às vezes isso foi retirado do domínio público ou mesmo da porta que dava para a entrada de casa em função de antissemitismo que é um outro pormenor quando essa questão de poder ver ou das janelas quem passa pela rua os nossos sábios dizem que isso é até uma altura de cerca de 10 metros talvez até alguém que mora no terceiro andar se isso dá menos de 10 metros desde o chão porque mais do que isso mesmo quem está andando pela rua é muito alto e ele não vai notar e não vai perceber então se a pessoa mora já no quarto andar ou acima ou acima de 10 metros da rua então que ele acenda próximo da porta da sua casa alguns fazem isso na própria porta de entrada outros costume por exemplo de rabade de fazer até na porta de um dos recintos internos da residência ou escritório ou o que for e sempre que nós colocamos na porta então nós posicionamos a Hanukkiah de forma tal que ela esteja debaixo do umbral da porta sendo que a mezuzah a mezuzah se encontre para quem está entrando a mezuzah vai estar do lado esquerdo desculpe do lado direito e a Hanukkiah do lado esquerdo do lado oposto a mezuzah mas ainda na passagem no batente da porta então assim todo mundo que vai passar por essa porta por essa passagem vai perceber vai notar a menor acesa e com isso está se estimulando a divulgação do milagre então quando nós acendemos quando se acende do lado da janela alguém que mora em casa terra é primeiro andar segundo etc então próximo da janela quando ele vai acender na porta em que altura costumamos colocar isso numa altura que não seja inferior a cerca de uns 25 ou 30 centímetros não mais baixo do que isso que senão já está quase no chão mas preferencialmente também até uns 80 centímetros que é uma altura que todo mundo passa e se depara com isso se a pessoa colocou um pouco mais alto ou mais alto mesmo também não tem problema mas está escrito nos livros que mais ou menos nessa altura quando a gente passar que dá perto da cintura ou coisa assim esse seria talvez essa seria a altura ideal para a colocação da menoral da Hanukkiah na hora do seu acendimento em Hanukkiah colocando como nós falamos no batente da porta embaixo diante do umbral embaixo do batente justo na passagem em outras palavras quando a Hanukkiah estiver acesa lá você não vai fechar e abrir a porta porque ela vai estar lá onde onde em geral a porta se fecha de qualquer maneira ele nos fala isso seria a posição o lugar adequado local adequado para o acendimento qual é o momento adequado para o acendimento da Hanukkiah então nós procuramos acender a Hanukkiah ao anoitecer ao anoitecer aqui há dois costumes alguns acendem já a partir do pôr do sol e outros acendem mais ou menos uns 20 minutos depois do pôr do sol que seria o momento porque quando o sol se põe ainda há uma claridade nos céus momento do anoitecer a chamada saída das estrelas isso ocorre mais ou menos uns 20 minutos depois e alguns acendem então a partir do anoitecer só para ter como referência se a gente tomar por exemplo em São Paulo essa semana me parece que em São Paulo o pôr do sol está ocorrendo por volta de umas 15 para 7 da noite 18h43 então quem quer acender a partir do pôr do sol já poderia nesse horário quem vai acender a partir do escurecer isso seria depois das 7h05 da noite mais ou menos e é importante saber disso que depois que anoiteceu depois que escureceu as velas tem que estar acesas pelo menos por meia hora portanto quem acender a partir do anoitecer se está acendendo a 7h05 tem que colocar azeite que dure mais meia hora que fica aceso até pelo menos 19h35 19h40 ou velas de um tamanho razoável em geral todas as velas hoje elas durem pelo menos meia hora 40 minutos quem acende desde o pôr do sol então as velas devem durar 50 minutos porque ele se antecipou e acendeu antes o resumo o resumo é que as velas tem que a partir do anoitecer do escurecer elas tem que estar acesa você pode alguns até procuram acender mais cedo desde o pôr do sol desde que elas permaneçam acesas até pelo menos meia hora depois que anoiteceu em outras palavras se for em São Paulo e você acendeu você acendeu cedo etc as velas tem que estar acesas mais ou menos até 19 e 40 se uma pessoa precisa sair viajar ou o que for existe até uma possibilidade de mais de uma hora antes do pôr do sol também acender as velas e com o brachá mas sempre como nós falamos deixando uma vela uma vela comprida que dure duas horas ou uma quantidade razoável de azeite mas isso quando se trata num momento que a pessoa vai estar ausente no pôr do sol ou no anoitecer ou nem vai pernoitar em casa precisa tomar cuidado não deixar as velas protegê-las para não ter nenhum acidente lá Deus nos livre mas isso se tratando mais ou menos de uma hora uma hora e pouco antes do do pôr do sol ainda pode ser feito e com o brachá desde que se deixe quantidade suficiente para brilhar até até meia hora depois do anoitecer para ficar aceso até mais ou menos 7 e 40 horário São Paulo mais ou menos horário Brasil também como se acende a Hanukkiah então na primeira noite nesse ano será na quinta-feira à noite noite de 25 de Kislev porque no judaísmo o dia começa a partir da noite anterior então na primeira noite se acende uma vela como nós dissemos o que nós costumamos na segunda noite duas velas e assim por diante na primeira noite antes de acender a vela de Hanukkah ou na primeira noite que a pessoa a pessoa tinha um impedimento não acendeu na primeira noite está acendendo na segunda na primeira vez que a pessoa acende a Hanukkiah ela vai recitar três brahot três bênçãos conforme se encontra no Sidurim em vários folhetos eu acho que nós vamos divulgar isso também nas redes essas três brahot a primeira que Deus nos ordenou etc e nos deu esse preceito de acender a vela de Hanukkah a segunda agradecendo a Deus que fez milagres aos nossos antepassados nesses dias nessa época e nesse tempo ou seja naquela época não naquela época mas nesses dias que nós estamos celebrando agora conforme dizem os livros que isso atrai que os mesmos efeitos sejam produzidos também nos dias de hoje e na primeira vez que a pessoa acende como todas as mitzvot sazonais vai fazer também a brahá de Shecheyano Vekiemano Vigiano Lismanazé aquela brahá na qual a gente agradece a Deus que nos deu vida nos deixou vivos nos manteve nos trouxe até essa celebração nos proporcionou esse ano também comemorar essa festa então sempre que nós fazemos sempre no início de uma nova festa ou no cumprimento de uma mitzvah que ocorre uma vez por ano etc fazemos essa brahá de Shecheyano nas noites seguintes nas outras noites fazemos apenas as duas primeiras brahá que mencionamos a brahá referente ao acendimento das velas de Hanukkah de Hadlik Ner Hanukkah e a brahá referente aos milagres agradecendo a Deus pelos milagres que nos fez chassá-nissim para os nossos antepassados portanto a brahá de Shecheyano somente na primeira noite que a pessoa está acendendo em geral nós primeiro fazemos as brahá para se concentrar nas brahá nas bênçãos primeiro nós dizemos as bênçãos e só depois começamos o acendimento das velas daquela noite e uma das noites demais das demais velas na primeira noite nós colocamos nós colocamos a vela nós iniciamos o acendimento a primeira vela ela é colocada no lado direita no lado direito da menorá da Hanukkah na segunda noite nós vamos indo em direção ao lado esquerdo e assim por diante e todas as noites nós acendemos primeiro a vela que foi adicionada para aquela noite então deixa eu tentar ilustrar isso para vocês e aqui considerando que aquilo que vocês vão ver é vocês estando diante de frente para a Hanukkah vocês estando não eu mas vocês então isso é um modelo de uma Hanukkah mais simples possível aqui nós temos orifícios para oito velas e um orifício menor diferenciado para a vela Shamash para a chama piloto então nós colocamos as velas de forma tal na primeira noite nós vamos colocar a vela na extremidade direita da menorá da Hanukkah na segunda noite que vamos ter duas velas então nós vamos seguindo terceira noite na primeira na colocação na colocação das velas nós seguimos como o alfabeto hebraico alfabeto hebraico para quem escreve hebraico sabe que se escreve da direita para a esquerda então nós começamos colocando as velas do lado na extremidade direita e vamos indo para o esquerdo porém na hora do acendimento então na primeira noite só tem uma vela colocamos na extremidade direita e se utilizando do chamash da chama piloto da vela servente nós vamos acender a vela daquela noite na segunda vela na segunda noite nós vamos substituir as velas terminou aquela primeira vela e daí na segunda noite nós vamos colocar duas velas qual nós vamos acender primeiro depois de dizer as duas brahot na segunda noite então nós vamos acender primeiramente a vela que foi adicionada naquela noite a segunda vela e na hora do acendimento vai ser o contrário nós vamos ir do lado esquerdo para o direito então na segunda noite nós acendemos primeiro essa vela e depois essa e assim por diante na terceira noite nós vamos então ter três velas posicionadas dessa maneira depois das duas brahot acendemos primeiro a vela nova adicionada naquela noite e depois seguindo nessa direção indo para a outra extremidade nós vamos acendendo as velas adicionais então isso não é difícil e complicado talvez parece mais complicado na hora de falar do que de fazer uma coisa é uma coisa simples então essa é a maneira portanto de realizar o acendimento das velas e depois de terminar de acender as velas nós recitamos aquilo que está no Sidur um trecho Hanerota lá Luan Madlikim que nós fazemos uma declaração que essas velas são acesas para lembrar os milagres que Deus produziu conosco e etc naquela época então assim nós fazemos cada uma das noites de Hanukkah e depois vários então cânticos referentes a Hanukkah e etc conforme os costumes que nós temos nas diversas comunidades e como nós já dissemos uma vez acesas as velas de Hanukkah não deve-se utilizar da chama da vela de Hanukkah para qualquer utilização inclusive até se apagou-se se uma vela de Hanukkah se apagou a gente até evita de acender de uma vela para outra por mais que todas são velas de Hanukkah mas a gente procura se apagou uma vela antes de durar aquele período de meia hora depois do escurecer não sendo o Shabbat a gente torna a acendê-la sem brahá só torna a acendê-la porque a mitzvah você já cumpriu ao acender e é claro que nós devemos acender com uma vela que dure e não no lugar que tem uma janela aberta ventando ou que possa apagar a vela tomamos os cuidados mas se apagou então acendemos ainda novamente sem brahá mas até para reacender a vela de Hanukkah a gente procura se utilizar da chama piloto ou da vela chamada servente aquela vela que é chamada o shamash etc para tomar esse cuidado de não utilizar as velas de Hanukkah para qualquer outro uso que não seja o do cumprimento das mitzvot e muitos costumam permanecer próximos às velas que foram acesas durante alguns minutos alguns permanecem até durante meia hora ou lendo ou estudando ou com as crianças ou falando sobre a festa ou até cantando ou às vezes até comendo uma comida típica etc eu só vou só vou dar uma realimentada no Instagram que nós já estamos completando uma hora só um instantinho um instantinho só não é? muito bem então estávamos vendo a forma de acendimento da Hanukkah assim como nós acendemos a Hanukkah nas nossas casas assim também é o costume de acender ao entardecer nas sinagogas com Brajá e mesmo a luz do dia nas rezas da manhã também deixamos na sinagoga de manhã não se faz Brajá mas como propagação do milagre se deixa acesa uma Hanukkah também na sinagoga durante as orações durante todos os oito dias de Hanukkah e o nosso Rebbe instituiu que se fizesse uma divulgação máxima do milagre da festa de Hanukkah por isso nós acendemos também a Hanukkah em locais públicos em ruas em avenidas e em outras épocas shopping centers onde é viável enfim mas é importante salientar é bom e importante participar desses acendimentos públicos mas isso ainda não dispensa a pessoa de cumprir a mitzvah pessoalmente na sua casa no seu lar trazer a luz para dentro de casa então mesmo quem presenciou um acendimento público da menorada Hanukkah seja na sinagoga ou seja em praça pública deve ainda acender a Hanukkah na sua casa junto com seus familiares agora um detalhe sobre o acendimento da Hanukkah da mitzvah de Hanukkah na véspera de Shabbat na sexta-feira e no término de Shabbat no sábado à noite na véspera de Shabbat nós temos que acender a Hanukkah mais cedo nós acendemos porque no Shabbat não podemos acender portanto nós acendemos as velas de Hanukkah antes do horário de acender as velas de Shabbat então essa semana me parece que em São Paulo o horário de acendimento das velas de Shabbat será 18 e 27 portanto as velas de Hanukkah elas tem que ser acesas antes disso antes das 6 e 27 a partir de 6 e 15 ou coisa parecida e lembrando-se já que estamos acendendo mais cedo na véspera do Shabbat em função do Shabbat então é importante também deixar velas mais cumpridas ou uma quantidade maior de azeite de forma que isso dure até 19 e 40 que permaneçam acesas até 19 e 40 então assim nós fazemos na véspera de Shabbat e no término do Shabbat no sábado à noite essa semana o término do Shabbat ocorre em São Paulo 19 e 25 então no Brasil acho que é questão de alguns minutos a mais ou a menos mas mais ou menos aparece esse horário então nós esperamos o encerramento do Shabbat para não profanar o Shabbat esperamos terminar o Shabbat para acender as velas de Hanukkah do sábado à noite e quem faz Avdalah quando se faz em casa então se faz primeiro Avdalah aquela cerimônia de separação entre o Shabbat e dias de semana e depois da Avdalah se acende a vela ou as velas de Hanukkah daquela daquela noite portanto essa é a variação quando acendemos as velas seja na sexta-feira à tarde que então em função do Shabbat adiantamos e antecipamos o acendimento das velas de Hanukkah sempre se preocupando que elas fiquem acesas até meia hora depois do anoitecer até 19 e 40 e por outro lado do sábado à noite o inverso nós esperamos terminar o Shabbat para só então acender as velas de Hanukkah como nós já dissemos nós temos esses trechos adicionais especiais na nossa liturgia durante a festa de Hanukkah durante os oito dias de Hanukkah acrescentamos na reza na Amidá aquele trecho que fala do Veala Nisim Velapurcán dos milagres das salvações que ocorreram com os nossos antepassados um parágrafo que é adicionado na nossa reza e também no Birkata Amazona prece pós-refeição e nós temos durante esses oito dias isso não acontece nem na festa de Pesach na festa de Pesach nós recitamos o Halel completo integral só nos dias iniciais Israel no primeiro dia na diáspora nos dois primeiros dias depois até o fim da festa o Halel é dito de forma parcial mas em Hanukkah todos os dias todos os oito dias de Hanukkah o Halel é dito de forma integral na sua forma completa nesses dias não são ditos preces de Tachanum de confissão preces tristes que falam de pecado são dias de alegria de celebração na sinagoga tem leitura da Torá cada um desses oito dias de Hanukkah e além disso nós temos alguns outros costumes adicionais nessa festa em primeiro lugar nós costumamos relatar contar para os nossos filhos principalmente nossas crianças o significado da festa os milagres que aconteceram relatar o lado histórico de Hanukkah etc em função com o objetivo de envolvê-los nas tradições nossas e que eles apreciam as nossas tradições de invalor a festa além disso há um costume também de se comer laticínios em Hanukkah isso está ligado também com milagres que ocorreram na derrota do inimigo vencendo batalhas uma história lá com um general que ele foi se alimentou ele com muito leite etc e acabou se abatendo ele dessa forma enfim daí vem um costume de se comer laticínios além disso nós temos muitos costumes de comer não sei o quanto é saudável mas frituras várias coisas que lembram evocam o óleo o azeite então nós temos vários pratos tradicionais de Hanukkah muitos fazem chamados sonhos latkes e outros mais e essa parte tanto de culinária de receitas de Hanukkah como também das músicas melodias tradicionais de Hanukkah eu vou deixar a cargo daqueles que sabem fazer isso bem melhor do que eu e eu imagino que vai ser postado também tanto receitas de Hanukkah nos sites do Bait como também melodias tradicionais que costumamos entoar em Hanukkah há um costume tradicional de se dar para as crianças Hanukkah Geld dinheiro de Hanukkah dar algum dinheiro isso é uma forma de motivar as crianças alguns dizem que isso está associado com outro costume que nós temos que as crianças tinham de brincar com Sevivon Sevivon ou Dreidel em Yiddish é um peão um peão que tem quatro lados e nesses quatro lados há iniciais de uma frase que diz Nes gadol hayá sham um grande milagre ocorreu lá e hoje que graças a Deus mais da hoje que graças a Deus cerca de metade da população judaica do mundo está em Israel então substituem uma letra no peão no Sevivon dizendo Nes gadol hayá um grande milagre ocorreu aqui porque o milagre ocorreu em Israel e algumas crianças brincavam com esse Dreidel com esse peão até inclusive fazendo apostas um jogo por isso diziam que elas tinham que ter algum dinheiro alguma verba adicional mas de qualquer maneira há um costume é uma tradição que pais familiares dão para as crianças um Hanukkah Gelt um dinheiro para comprarem mais uma guloseima ou mais algum brinquedo um prêmio é uma maneira de estimular o envolvimento das crianças na festa na celebração fazer com que elas também se alegrem e comemorem portanto existe esse costume tradicional tanto do Hanukkah Gelt do dinheiro de Hanukkah como eventualmente dessas brincadeiras e jogos que são feitos com o Sevivon com esse peão além disso consta nos nossos livros sagrados que é uma mitzvah acrescentar e aumentar a prática de Tzedakah dar mais Tzedakah nessa semana nesses oito dias de Hanukkah fazer Tzedakah com mais intensidade ou seja aumentar a nossa cota de Tzedakah de caridade que fazemos todos que é bom devemos fazer todos os dias fazer isso de uma forma mais intensa maior enfim basicamente essa celebração de Hanukkah ou seja o acendimento das velas isso como nós falamos é uma coisa simples fácil agradável etc bonita trazer luz para dentro de casa a celebração e é isso que nós vamos iniciar como a gente já vem fazendo há mais de dois mil anos isso vai acontecer também a partir de quinta-feira à noite em todas as partes do mundo em todas as comunidades judaicas quando vamos estar celebrando a festa das luzes a festa de Hanukkah então isso era o básico que eu acho que todo mundo precisa saber para poder comemorar celebrar a festa de forma adequada e atrair todas as bênçãos e toda essa luz de Hanukkah para dentro dos nossos lares para iluminar nossa família para iluminar as nossas vidas e se Deus quiser eu espero me reencontrar com vocês num live na quinta-feira quinta-feira ao anoitecer aqui em Jerusalém que isso deve ocorrer por sol é por volta de onze e meia no Brasil então quando chegar o momento do acendimento das velas de Hanukkah aqui na quinta-feira tarde então a gente espera se reencontrar ao vivo mais uma vez e também falar após o acendimento das velas ou junto com o acendimento das velas também de significados da festa mensagens da festa de Hanukkah para todos nós e o principal que possamos celebrar essa festa com muita saúde com muita alegria com muita satisfação e que isso atraia muita luz e bênçãos para todos nós por enquanto um Shavua Tov uma ótima semana para todos e desde já um Hanukkah Sameach com muita alegria